No próximo sábado, dia 14, um grandioso evento astronômico vai acontecer em parte do Brasil e só poderá ser observado novamente no ano de 2067. O eclipse solar anular será visível na região leste mineira em cerca de 60%. Lógico, dependendo das condições meteorológicas. A previsão para sábado, segundo o clima-tempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura pode atingir a máxima de 31 graus. Governador Valadares e região estão contempladas entre as localidades de visualização. A previsão é que o eclipse comece por volta das 13h30 da tarde. O professor de Física, Arthur Defini Ascioli, do IFMG Campos, governador Valadares, gravou um vídeo e detalha o fenômeno astronômico para a gente. O eclipse é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra e por isso ela projeta uma sombra sobre o nosso planeta, encobrindo parcialmente ou totalmente o Sol. Isso vai acontecer no próximo sábado e vai ser visível aqui na região de Governador Valadares também. O eclipse deve começar por volta das 15h40min e atingir o seu máximo cerca de uma hora depois, 16h40min, quando em torno de 60% do Sol vai ficar encoberto pela Lua aqui na nossa região, terminando, finalizando o eclipse, um pouco antes das 18h, quando a Lua passa e deixa o Sol totalmente desencoberto de novo. O Sol emite radiação de alta intensidade, ele emite também em comprimentos de onda que nós não conseguimos ver, ultravioleta, infravermelho, e por isso é possível ter danos permanentes na nossa retina se nós olharmos o Sol durante algum tempo sem a devida proteção. Então, a coisa mais simples que todo mundo pode fazer e que está disponível facilmente e de baixo custo é comprar isso aqui. Isso aqui é conhecido como o vidro de soldador. Esse aqui é o de número 14, que é o recomendado para a proteção correta. E com isso aqui, que custa R$ 3,00 mais ou menos, que a gente tem nas ferragens, nas cidades, é fácil de achar, a gente consegue fazer uma visualização direta do eclipse com segurança. Esse vidro não é muito grande, então muitas vezes o que se recomenda é também fazer um aparato aqui em volta dele, de proteção, pode ser com papelão mesmo, para ter uma cobertura maior e se poder colocar na frente do nosso rosto e visualizar o Sol com segurança. Lembrando sempre de, de tempos em tempos, descansar também à vista. Olha um pouco o fenômeno, depois descansa um pouco e aí volta a olhar novamente. E aí todo mundo pode ver esse fenômeno com segurança, sem medo de causar danos permanentes na sua visão. Obrigado ao professor Arthur de Fine pela explicação.